Fale, molecadinha! Tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês o vídeo pra gente falar sobre o eFootball, né, rapaziada? Dessa vez, sim, está exagendada uma nova atualização, galera, para um problema que está acontecendo e vai, sim, suprir muito mais, vai melhorar o jogo muito mais na antiga geração, tá, rapaziada? Eu vou explicar pra vocês o que vai acontecer, porque tem gente vindo nas minhas lives e falando Meu amor de Deus, Manoelba, o que eu vou fazer jogando o jogo na antiga geração? O jogo está mais travado que sei lá o quê, tá ligado? O jogo está mais travado que o PS1, mano, eu não estou conseguindo jogar isso de jeito nenhum e a Konami, sim, vai melhorar isso, tá, rapaziada? A galera estava preocupada, né, mano, porque a Konami não tem dado muita atenção para a antiga geração e parece que isso vai mudar, tá, rapaziada? Parece que vai mudar, eu vou mostrar pra vocês uma excelente notícia pra quem joga no PS4 e no Xbox One, tá, galera? Porque, mano, vai ser, sim, muito melhorado, tá, mas a galera mais está reclamando Será que é sobre os gráficos? Será que é sobre a gameplay? A galera até que está reclamando sobre bastante coisa, mas na minha opinião o principal problema vai ser corrigido agora, já semana que vem, tá, rapaziada? Eu vou dar todos os detalhes pra vocês nesse vídeo Tô lembrando, mano, eu já arrebento o likezão Nossa, eu falei tudo errado, eu já arrebento o likezão aí pra nós Já clica no gostei aqui abaixo pra dar aquela moral, mano A gente tá trazendo vídeo quase diário A gente trouxe a live, por isso que não teve vídeo, mano Mas terá conteúdo todo santo dia aqui no YouTube E também lá na Booyah Então se você não me segue na Booyah, me segue na Booyah, me segue aqui no YouTube Me segue em todo lugar, tá, rapaziada? Estamos com um vídeo lá no TikTok, lá no Kawaii Então, mano, é só pesquisar lá, Manoel, que eu tenho certeza que vocês vão curtir E lembrando também, né, mano, não pode faltar Esse vídeo tem um patrocínio do OneFootball, rapaziada Então se você não tem o melhor aplicativo de futebol do momento Rapaziada, você está perdendo muito tempo, mano Porque nele você pode acompanhar todas as notícias De tudo que acontece nos principais torneios do mundo, mano O Campeonato Brasileiro segue a todo vapor Os times brasileiros estão em uma maratona de jogos pra lá, jogos pra cá Tá tendo o Libertadores Sul-Americana Copa do Brasil, Brasileirão Mano, é tanta coisa que eu nem sei mencionar em palavras, velho E na OneFootball você vê tudo isso e muito mais Vem ficar por dentro do que acontece, mano Será que seu time vai ir bem nesses campeonatos? Será que não? Se for o meu, eu acho que provavelmente não vai, né, cara Mas, mano, eu estou lá no OneFootball pra saber Porque, mano, fase ruim ou fase boa Eu estou lá apoiando, né, cara Então mesmo se o São Paulo não esteja nas melhores fases Eu estou ali vendo todas as informações E todas as notícias, então você também tem que fazer o mesmo Baixe o OneFootball, siga lá seu time do coração É claro que você pode acompanhar tudo de dentro E de fora do Brasil, então é muitas oportunidades Múltiplas coisas que você pode fazer Ver partidas ao vivo Acompanhar as escalações pré-jogo Ver as notícias de contratação Ver tudo, beleza? Lá você pode ver tudo o que acontece Sobre o mundo da bola Então no OneFootball, baixe aqui na descrição Que eu tenho certeza que você vai gostar E vai gostar pra caramba, beleza? Vamos lá, rapaziada Vamos falar aqui sobre essa informação Que na minha opinião, mano Eu acho que posso considerar a principal novidade Dessa versão 1.0 pra antiga geração Que esse era um problema que estava Desde o lançamento do jogo, né, mano Porque eu não falei pra vocês Infelizmente, rapaziada Infelizmente, eu não estou mais com o console do PS4 Que eu tinha aqui, tá, galera? Infelizmente, eu não tô mais Mas se eu conseguir estar por providenciar Um console novo do Xbox One ou do PS4 Provavelmente eu vou tentar trazer mais conteúdo Da antiga geração relacionada ao iFootball, tá, rapaziada? Pra vocês Mas essa é algo que eu recebi Eu percebi muito Eu fui, inclusive, uma das coisas mais comentadas por mim É antes da versão 1.0 Quando eu ainda jogava o jogo E trazia aqui pro YouTube Que é sobre a queda de frames, tá, rapaziada? Sobre o travamento de tela Problema de gameplay Não estar tão fluida Quanto na nova geração, né, rapaziada? Tenho certeza que se você joga na antiga geração Você está se identificando Com o que eu estou falando Pô, mano, a minha partida tá muito travada, cara Tá muito travada, não dá pra jogar Galera, nem falando que offline Não tá dando pra jogar O jogo não flui, mano O jogo parece que tá E parece que tá jogando um internet de Meio mega, tá ligado? Mano, o bagulho tá complicado, né, rapaziada? O bagulho tá complicado Mesmo offline a galera tá sofrendo, né, velho? Tá sofrendo bastante E a Konami reconhece esses problemas Como muitos outros problemas Que ainda estão aparecendo no jogo Que eu vou trazer com mais detalhes futuramente Por isso que é importante você estar inscrito Porque a Konami tá notificando direto, rapaziada De problemas que serão corrigidos em futuras atualizações E anunciou hoje Uma atualização que sairá semana que vem Para o PS4, mano E qual a atualização será essa, Mano Elba? Sim, rapaziada Eu vou botar aqui a tela agora Calma aí, mano Calma aí, calma aí Que eu já me compliquei aqui Já me compliquei Vou botar a tela aqui para vocês verem melhor O que eu estou falando para vocês, tá, rapaziada? Sobre essas informações, mano Aqui estamos na tela Problema de travamento de tela Atualização que será no dia 21 do 4, rapaziada Essa nota, dia 21 do 4, atualização e tudo mais Essa é a atualização para o problema descrito Na postagem original Após uma investigação mais aprofundada E identificamos que esse problema ocorre no PS1 E no Xbox One Também pode ocorrer aos usuários da Steam Sim, então o PC também está rolando isso, tá, rapaziada? Jogam também no PC e também estou sentindo isso, tá? Dependendo das especificações do sistema Do seu dispositivo Estamos trabalhando com uma correção Que melhorará esse problema Que está planejada para ser lançado na próxima semana Então isso saiu ontem, tá, rapaziada? Ontem à noite saiu essa nota Essa publicação Essa nota oficial no site da Konami Então isso é uma nota que a própria Konami disponibilizou, tá, rapaziada? Durante os próximos dias, próxima semana Eu vou trazer mais detalhes de problemas Que eles estão identificando De atualizações futuras Então a próxima semana Provavelmente na atualização de manutenção Agendada para quinta-feira, tá, rapaziada? Então pra gente na quinta-feira Após a atualização da manutenção Que é... Que é agendada É, mano Vocês não estão entendendo, né, rapaziada? Vocês não estão entendendo A Konami deve corrigir esse problema, tá, galera? A Konami deve corrigir esse problema O jogo deve ficar bem mais fluido, tá? Tanto no offline quanto no online Essa galera está reclamando muito Está reclamando tanto Que chegou na mão deles Menos de uma semana após o lançamento do... Uma semana, é? Já faz mais de uma semana, né? Da versão 1.0 Não sei nem... Estou falando besteira, mano Mas uma semana após A Konami já reconhece isso E já vai corrigir na próxima semana, tá? Então a galera do PS4 Que está se incomodando com isso, tá, rapaziada? Está acontecendo com basicamente todo mundo Que joga nessas duas plataformas Ou que joga no PC também É, às vezes... No meu PC, mano, corre pouco, tá ligado? Corre mais quando eu estou fazendo live Que às vezes costuma dar umas travadinhas Bem chato, mano E isso no PC ocorre bem pouco Imagina que eu estou jogando no PS4 Você está me incomodando jogando no PC? Imagina para a galera do PS4 Deve estar um absurdo, né, rapaziada? A Konami sim já reconhece isso E vai melhorar a queda de frames Já a partir da próxima semana, mano Isso está basicamente desde o lançamento do jogo Só que é claro Não... Nossa Hoje eu estou, hein? Também já gravei vídeo pra caralho no TikTok, cara Não está saindo mais nenhuma palavra, mano Se eu já me incomodava antes Mas o jogo estava todo merda, tá ligado? O jogo estava todo merda Então, mano O que era a queda de frames Perto da merda que estava o jogo Antes da versão 1.0? Agora sim, a Konami melhorou Então por isso que a galera está percebendo mais esse problema Porque esse é um dos problemas mais aparentes Que permaneceram, né, rapaziada? Esse é um dos problemas aparentes Que permaneceram pré-versão 1.0 Então sim, a Konami tem o reconhecimento disso Estava há muito tempo? Estava, né, cara? Só que antes o jogo estava com tanto problema, mano Que o que era uma queda de frames Pra bosta que o jogo se encontrava, tá ligado? Por isso que a Konami já não melhorou isso Já na hora, tá ligado? Isso é bem importante a Konami Ver problemas que não foram corrigidos na versão 1.0 Que a galera já acha que, tipo Não foi corrigido isso na versão 1.0 Que seria a correção completa A versão completa já acha que vai ficar pra sempre Calma, rapaziada A Konami parece que Desde que tomou uma porrada Do lançamento de futebol Começou a trabalhar Começou a se empenhar, tá ligado? Porque ficou meses e meses sumidas Mas realmente acabou valendo a pena Até que valeu sim a pena No final das contas, né, rapaziada? Já que a versão 1.0 realmente melhorou E melhorou muito, né, mano? Melhorou bastante, né, cara? Agora sim Os problemas que não puderam ser corrigidos Já na versão 1.0 Pra não vir por mais um adiamento A Konami tá se aproveitando As manutenções agendadas Semanalmente Pra ir colocando E pincelando o jogo Aos poucos, né, galera? Então isso é bem legal Porque pelo menos É que a manutenção semanal É diferentemente De anteriormente Como era no PS21 Vai servir pra mais alguma coisa Além de colocar poucas coisas online Algumas campanhas e tudo mais E isso sim vai aumentar ainda mais Por assim A ansiedade da rapaziada Por estar recebendo as mesmas Porque além de receber conteúdos Bem bacanas Para os modos online Também receberão melhorias Pontuais na gameplay Mas é aqui que vocês acharam disso, mano? Agora sim Você acha que o jogo tá bacana? Você acha que o jogo melhorou? Você acha que isso sim Vai fazer o jogo Na antiga geração Melhorar muito mais? Deixa aqui nos comentários Nos próximos dias Eu vou trazer mais algumas informações E algumas coisas Que o Kamek for corrigir Nas próximas atualizações Já que eles estão liberando Todos os detalhes Através do seu site oficial E você verá tudo isso Aqui no canal Então se você não é inscrito ainda Tá perdendo tempo, mano Se inscreve aqui imediatamente Vou ficando por aqui, rapaziada Clica no gostei Se inscreve no canal Me segue na boia Que está aqui na descrição Baixe o AnoFootball também Pelo link que está aqui na descrição Vai me ajudar pra caramba Até a próxima E... Falou! Tchau! Tchau!